Osso Café da manhã Café da manhã Elogio 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Triste 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 Formiga 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 Chantar 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 Olho 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 Filho 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 Fumaça 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 Osso Osso Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Elogio Elogio Depois de D Depois de D Triste 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 Formiga Formiga Chantar 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 Olho 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 Filho 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 Fumaça 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 Vestem 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 Lição 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 Mão 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 Pé Pe 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 Arregua 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 Livro 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 Voto 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 Parte 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 Policial 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 Bolsa 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 Vestem Vestem Lição Lição Mão Mão Pé Pé Régua Régua Livro 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 Voto 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 Par Par Policial 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 Bolsa Bolsa sacerdote Leira Char write cart��� Barato 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 Ler 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 Darf 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 Serpente 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 Dinheiro 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 Trancar 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 Com sede 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 Academia Antes 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 Barato Barato Ler Ler Garfo Garfo Serpente Serpente Dinheiro Dinheiro Trancar Trancar Com sede Com sede Somente Somente Academia Academia Antes Antes Fora 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 Quente 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 Co 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 Cola 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 Embus 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 E o Fence E o Fence E o Fence E o Fence Rato 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 Ferver 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 Novamente 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 Borboleta 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 Fora Fora Quente 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 Cão 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 Cola 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 Ambos 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 Elefante 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 Rato 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 Ferver 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 Novamente 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 Borboleta 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 Responda 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 Bicicleta 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 Preocupação 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 Avô 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 Orar 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 Medo 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 Oficial 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 Latido 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 Nublado 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 Crescers 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 Responda Responda Bicicleta 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 Em Nublado Moron crew Price なん Estimernos Nublado Medo, oficial, oficial, latido, latido, nublado, nublado, crescer, crescer, dar, 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 azul, 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 amarelo, 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 rir, 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 família, 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 carne de porco, carne de porco, carne de porco, carne de porco, anel, 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 relógio, 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 pedira-me prestado, pedira-me prestado, pedira-me prestado, pedira-me prestado, pedira-me prestado, pedira-me prestado, Fresco Da Da Azul Azul Amarelo Amarelo Rir Família Família Carne de Porco Carne de Porco Anel Anel Relógio Relógio Pedir Ampostado Pedir Ampostado Fresco Fresco Senorita 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 Sujo 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 Futebol 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 Pergar 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 Imenso 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 cortar segredo 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 ampla 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 muito 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 pulgar 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 senhorita senhorita sujo 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 futebol futebol pulgar 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 e imenso e imenso cortar cortar segredo 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 ampla 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 muito 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 pulgar 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 maçã 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 experimentar 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 E experimentar. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Louco. 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 Quer. 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 Palco. 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 Juquita. 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 Mau. Mau 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 Empurrat 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 Contar 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 Maçã Maçã Experimentar Experimentar A floresta A floresta A floresta Louco Louco Quer Quer Qual 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 Juquita 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 Mau 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 Empurrat Empurrat Contar Contar Conversa 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 Ótimo Otim Água Grosso Amarbo Amarbo Feio 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 Conhecer 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 Sobrinho 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 Forte Forte Conversa Conversa Ótimo Ótimo Água 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 Grosso 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 Amarbo 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 Feio 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 Conhecer 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 Sobrinho Sobrinho Leão 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 Forte Forte Amiga 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 Tia 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 Vivo 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 Falar 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 Patrão 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 Gritar 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 Terminar 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 Caminhar 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 Gostar 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 Ter 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 Amiga Amiga Tia Tia Vivo Vivo Falar Falar Patrão Patrão Gritar Gritar Terminar 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 Ter Cofinho 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 Volta 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 Dente 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 Dedo 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 Pausa 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 Sozinho 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 Sangue 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 Aluna 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 Grande 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 Cofinho 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 Dente. Dedo. Dedo. Açúcar. Açúcar. Pausa. Pausa. Sozinho. Sozinho. Sangue. Sangue. Aluna. Aluna. Grande. Grande. Caro. 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 Castanho. 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 Difícil. 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 Geleia 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 Bonita 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 Vejo 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 Puxar 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 Torre 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 O tono Caro Castanho Castanho Difícil Difícil Geleia Geleia Bonita Bonita Vejo Vejo Puxar Torre Torre Cronograma 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 Dança 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 Memória 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 Bebida 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 Casar 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 Isam 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 Ceg 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 Mate 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 Cozinha 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 Usar 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 Pobre 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 Dança Dança Memória Memória Bebida Bebida Casar Casar Exame Exame Segue Segue Mate Mate Cozinha 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 Usar Usar Pobre Pobbed Peito 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 Faca 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 Ventoso 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 Pipa 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 Pberno Caderno 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 Avô 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 Tesouras 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 Verifica 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 Esperança 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 Bravo 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 Peito 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 Faca 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 Ventoso Ventoso Pipa 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 Caderno 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 Avô Avô Tesouras 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 Verifica 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 Esperança 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 Bravo 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 Bum Vem 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 Vairo Vem 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 Jardim 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 Cozinhar 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 Mosca 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 Prisão 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 Uralha 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 Herói 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 Frango 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 Mandar 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 Bombeiro Bombeiro Porco Porco Jardim 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 Cozinhar 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 Prisão Prisão Uralha 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 Panel Encontrar Frango Frango Mandar Mandar Viagem 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 Ombro 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 Urso 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 Fácil 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 Professor 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 Fritar Pele 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 Weisse Weisse Out 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 Cheio 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 Viagem 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 Ombro 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 Urso Urso Fácil 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 Professor 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 Fritar 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 Pele 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 Weisse Weisse Alto 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 Cheio 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 Certo 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 Assar 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 Algier 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 carne carne flor 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 chão 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 mover 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 Vir, 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 vir. Atrás, atrás, atrás. Atrás, por, 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 certo, certo, Assar, assar, alegria, alegria, Carne, carne, Flor, flor, Chão, chão, mover, mover, ver, ver. Atrás, 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 por, 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 ponto, 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 Toque, 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 Reposa. 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 Compreendo 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 Fraco 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 Aprender 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 Passar 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 Lavar 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 Rã 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 Fêmea 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 Reposa Reposa Compreendo Compreendo Fraco Fraco Aprender Aprender Passar Passar Lavar Lavar Rã Rã Fêmea 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 Rápido 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 Placa Placa Chuteiras 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 Orgulho 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 Vitória 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 Dentista 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 Dosses 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 Costa 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 Pai Pai Leite Leite Rápido Rápido Placa Placa Chuteiras Chuteiras Orgulho Orgulho Vitória Vitória Dentista Dentista Doces Doces Costa Costa Vegetal 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 Cadire 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 Fin 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 Pergunte 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 Viver 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 Vizer 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 Agora 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 Zaca 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 Vaca Em 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 Bode 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 Vegetal Vegetal Cadeira 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 Refino Refino Pergunte Pergunte Viver 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 Dizer 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 Agora 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 Vaca 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 Em 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 VCont Vip Viva 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 Calça 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 Rocha 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 Interruptor 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 Tertaruga 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 Preto 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 Interruptor 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 Usso Usso Ensinar 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 Ponto 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 Veja Veja Calça 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 Rocha 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 Interruptor 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 Tertaruga 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 Preto Preto Ausente 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 Usso 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 Ensinar Ensinar Ponto 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 Pensar 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 Sanduíche 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 Mentira 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 Golpe 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 Acertar 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 Cicard P Cicard P Cicard P Cicard P Cicard 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 Enfermeira Feliz Fábrica 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 Pensar Pensar Sanduíche Sanduíche Mentira Mentira Golpe Golpe Acertar Acertar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Feliz Feliz Fábrica Fábrica Ficar de pé 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 Corpo Dormir 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 Comprar 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 Contra 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 Médico 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 Músculo 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 Sorriso 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 Escrever 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 Casal 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 Cavalo Cavalo Corpo Corpo Dormir Dormir Comprar Comprar Contra Contra Médico Médico Músculo Músculo Sorriso Sorriso Escrever Escrever Casal Casal Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Jovem 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 Mesa 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 Enviar 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 Berbeiro 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 Contagem 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 Vesibol 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 Pogás 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 Vender 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 Eu vou Eu vou Jovem Jovem Mesa Mesa Enviar Enviar Batata Batata Berbeiro Berbeiro Contagem Contagem Vesibol Vesibol Pogás 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 Vender Pogás Vender Vender Visita 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 Desculpa Almoço 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 Pekeno Gravata 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 Sobrinha 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 Seco 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 Boa 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 Clima 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 Selvagem Visita 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 Desculpa Desculpa Almoço 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 Sobrinha, seco, seco, boa, boa, clima, clima. Selvagem, selvagem, morrer, 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 morrer. Longo, longo. Longo Longo Preencher 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 Faço 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 Doce 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 Fortuna 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 Coelho 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 Velozes 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 Háguia 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 Preencher 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 Pavel Vai Capavel Trocavel Nice What are ghosts? Oh water Io Fortuna Coelho Coelho Velozes Velozes Bombear Bombear Águia Águia Legal 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 Ervilha 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 Azidar 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 Perna 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 Socorro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Val 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Cor 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 Ódion 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 Legal 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 Ervilha 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 Azidar Azidar Perna 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 Socorro 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 Por aí Por aí Por aí Val 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 Ponte Ponte Ódion Cor Ódion 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 Imagem 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 Nadar 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 Presente 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 Vados 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 Pimenta 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 Pato 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 Sentar 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 Mensagem 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 Pintura 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 Dirigir 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 Imagem Imagem Nadar Nadar Presente 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 Vados Vados Pintura 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 Mensagem Pintura Pintura Dirigir Dirigir Obrigado 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 Gato 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 Costeleta 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 Apagador 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 Comer 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 Tio 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 giz 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 doente 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 houve um houve um houve um ovo obrigado obrigado gato gato costeleta costeleta apagador apagador encontrar encontrar comer comer tio 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 giz 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 doente 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 ovo ovo precisar 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 Juntos Juntos Baixo 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 Ligás 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 Chic 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 Juntos 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 Volaibol Para trás Para trás Para trás Para trás Camisa 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 Apreciar 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 Sonho 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 Precisar Precisar Juntos Juntos Baixo Baixo De gás De gás Fique Fique Volaibol Volaibol Para trás Para trás Camisa 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 Apreciar 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 Sonho Sonho Cantos 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 Cantados Cantos Pais 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 Boca 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 Manter 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Venha 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 Glutar 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 Exposição 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 Saltar 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 Estómago 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 Cantares Cantares Pais Pais Boca Boca Manter Manter Conforme Conforme Venha Venha Clutar Clutar Exposição Exposição Saltar Saltar Estômago Estômago Bravo 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 Comida 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 Cedo 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 Coçar 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 LÁPIS DESCANSAR 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 MÃE 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 PEGUE 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 CHORO 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 COR 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 BRAVO 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 COMIDA 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 CEDO 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 CASSAR 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 LÁPIS LÁPIS DESCANSAR 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 MÃE MÃE PEGUE 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 CHORO 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 COR 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 CAR VEI VEI Vai Leva 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 Tênis 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 Escolher 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 Negrau 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 Cotovelo 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 Chapéu 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 Escova 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Guarda, vai, vai, leva, leva, tênis, tênis. Escolher, escolher, negrao, negrao, cotovelo, cotovelo, chapéu, escova, escova, com licença, com licença. Refeição 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 Joelho 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 Claro 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 Pão 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 Crida 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 Lento 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 Filha 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 Chegás 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 Convite 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 Desenhar 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 Refeição Refeição Joelho Joelho Claro Claro Pão Pão Querida Querida Lento Lento Filha Chegar Chegar Convite Convite Desenhar Desenhar De volta De volta De volta De volta Sala de aula 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 RONPAS PORTA 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 BRAÇO 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 Molhado 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 Verde 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 Frio 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 Humano 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 Esporte Export 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 De volta De volta Sala de aula Sala de aula RONPAS 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 PORTA 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 BRAÇO BRAÇO Veja Molhado Lástica Molhado 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 Verde 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 Frio Frio Humano Humano Esporte Esporte Virar 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 Através 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 Mudança 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 Trabalho 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 Erros 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 Transportar 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 Pescoço 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 Inferior 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 Cinzento 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 Estude 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 Virar Virar Através Através Mudança Mudança Trabalho Trabalho Arroz Arroz Transportar Transportar Pescoço Pescoço Inferior 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 Cinzento Cinzento Estude Estude Aguarde 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 Esperar 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 País 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 Moeda 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 Buraco 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 tigela 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 amor 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 velho 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 colocar 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 aguarde aguarde esperar esperar nariz nariz país moeda 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 buraco buraco tigela 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 Cúcar